Começa agora o programa Bolsonaro Presidente. A gente sabe que a pandemia e a guerra geraram crise no mundo todo. Mas aqui no Brasil a gente está superando. Porque o governo Bolsonaro incentiva a geração de emprego. Desde quando assumimos, diminuímos vários impostos no Brasil. Também zeramos os impostos na cesta básica. Cortamos em 35% o IPI de mais de 4 mil produtos. Você viu nos combustíveis? O ICMS estava lá em cima. Passamos para um teto de 17%. A gasolina está mais barata. O álcool também. O Brasil está dando certo. O Brasil está dando exemplo para o mundo. O desemprego caiu. PIB subiu. Combustíveis caiu. Exportações subiu. Impostos caiu. Arrecadações subiu. Investimentos subiu. Se em plena pandemia o Brasil gerou 4 milhões de novos empregos, anota aí. Com Bolsonaro no próximo governo, tem mais 6 milhões de empregos chegando no Brasil. Quem aí sabe a diferença entre dar o peixe e ensinar a pescar, hein? Não sei, explica aí. Os mais de 20 milhões de brasileiros que recebem Auxílio Brasil de no mínimo 600 reais, agora receberão mais 200 reais se começarem a trabalhar. Vai ser 800 reais mais o salário do trabalho. Eita coisa boa. Quando Bolsonaro dá os 200 reais a mais, ele incentiva o trabalho. Isso é o oposto do que o PT fazia. Porque para receber o antigo Bolsa Família, as pessoas não podiam trabalhar. Lembra? Muita gente deixou de arrumar um emprego, justamente para não perder o Bolsa Família. Lula também impediu de gerar emprego no sertão nordestino. Essa transpulsão do rio São Francisco que o PT passou 16 anos lá e não fizeram, e agora ele chegou e concluiu essa obra para Paraíba, que a coisa mais importante para o nordeste é a água, e ele levou. A chegada da água deixou a terra boa para produzir alimentos e gerar empregos. As águas do velho Chico chegam no meu sertão, e graças a Bolsonaro funciona a transposição. E é Bolsonaro na veia. 22. É 22 neles. É 22, cara. 22!